Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, no nosso canal, que a paz do Senhor esteja convosco. E assim a palavra do Senhor entra na sua casa para visitar o teu coração, para acalentá-lo, para consolá-lo e também fortalecê-lo. Então, acompanhemos a liturgia desta sexta-feira da quarta semana da quaresma. Tirado, então, do Evangelho de João, capítulo 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que falem em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que Ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde Ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dEle. E foi Ele que me enviou. Então queriam prendê-Lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia já leva-nos aos últimos passos de Jesus. Antes do mistério, da sua paixão e da sua glorificação. Quando nós olhamos os últimos passos de Jesus, nós temos que entender que esses últimos passos significa a meta que vai ser alcançada. O objetivo do mistério da revelação. E aqui nós encontramos uma fagulha importante para a nossa reflexão. Porque Jesus está evitando, Jesus está indo às escondidas. Se nós olharmos bem o capítulo 7, Jesus volta para a Galileia, Ele está percorrendo. Depois, os próprios parentes, aqueles que são ali perto, que são próximos de Jesus, vai dizer, então o Senhor tem que ir lá e fazer de uma forma pública as obras que realiza. Para que todo mundo possa acreditar. Só que Jesus não vai para esse caminho. E aqui nós entendemos qual é o itinerário, qual é o percurso que Jesus está querendo fazer. E que já fazia bem anteriormente. porque as obras que contém as curas, os anúncios, tudo isso é para autenticar o quê? A revelação. Mas qual é a maior revelação de Deus na nossa história? Meus irmãos, a maior revelação de Deus na nossa história é o seu amor. É diante do mistério do crucificado. Então, aqui se resume tudo no mistério da crucificação. Não é uma obra por si mesma. Jesus não está interessado nisso. Ao ponto que alguns trechos do Evangelho, quando Jesus realiza uma obra ou uma cura, Ele logo se afasta. Ou Ele vai para um lugar deserto. Ou Ele sai para que não seja proclamado como rei. Porque essa não é a intenção de Jesus. Ele não traz para si o brilho da fama, o brilho do alto prestígio. Mas Ele traz em si a missão que Ele tem que realizar. Ele sempre está lúcido, está consciente da missão que Ele é chamado a abraçar. Três pontos importantes para essa nossa reflexão. a questão do itinerário que Jesus está fazendo. A primeira realidade é a humildade. Jesus, como vai dizer, fazendo aqui um parênteses, Santa Teresa de Ávila vai dizer que a humildade é viver a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Então, Ele sabe qual é a verdade que Ele carrega de si e o que Ele deve transmitir para os outros. Jesus, Ele está consciente da verdade, ao ponto que, estando consciente da verdade, Ele segue aquele caminho. Quando eu sei o que eu sou, eu não preciso de uma alta afirmação. Então, Jesus, quando Ele sai de cena, Ele vai às escondidas. Aqui retrata muito bem o mistério da cruz. Porque Jesus, quando Ele é crucificado, Ele é crucificado de costas para Jerusalém. Para lembrarmos, meus irmãos, que ali onde Ele está passando, Ele é apenas um peregrino. Um peregrino dentre os demais. Mas é um peregrino que marcou a história de muitos que acreditaram. E que deve marcar a nossa história. Porque o que deixou o peregrino que é Jesus? Jesus, que é o próprio Deus que está entre nós e que passa por nós. É o Seu amor. É a Sua misericórdia. É a Sua aliança. É a Sua libertação. E aqui está o itinerário. Aqui está a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É aquele amor. E é esse amor que deve se transfigurar para que nós acreditemos e reconhecemos, de fato, o verdadeiro rosto de Deus. Então, aqui está a verdade. E a verdade é o que nós devemos ser enquanto cristãos. A humildade é a verdade. A humildade é viver a verdade. Jesus, Ele não tem medo de viver a verdade. Ao ponto que Ele é a própria verdade. O segundo ponto é que Ele está vivendo um anonimato. Ele não realiza as obras para Ele ser reconhecido ou para Ele ser exaltado, não. A questão de estarmos no anonimato significa, meus irmãos, aquilo fazendo a lembrança, a ressonância das palavras de João Batista que Cristo deve aparecer, deve ser exaltado e eu devo diminuir. E aqui existe uma itinerância. Porque as obras que Ele faz, que Cristo faz, é para mostrar a verdadeira imagem de Deus. Ele sendo o próprio Deus, nos ensina aquela expressão que Ele mesmo vai dizer no Evangelho. O que a mão direita faz é a mão esquerda não precisa saber. Não precisa ter uma alta afirmação do que se faz. Porque se sabe a verdade e sabe o que está fazendo, não precisa de alguém que possa afirmar, possa definir-nos o que nós devemos fazer, não. Então, o anonimato seria o quê? Não deixar ser reconhecido pelas obras que faz, mas através das obras que se faz, mostrar o objetivo para quem quer alcançar. E o terceiro e último ponto da realidade, meus irmãos, é o escondimento. Todas as realidades que Jesus está passando, ou diante da sua perseguição, a única coisa, Ele se cala, Ele silencia. Ai, pare, está alguém fazendo fofoca de mim. Ai, pare, estou passando... Silencie. Silencie, porque a maior virtude do homem de Deus é a descrição diante do que está passando. Quando a gente fala de inscrição, não é sofrer sozinho e levar todo o peso da humanidade, não. Mas é saber para quem deve falar. Quando a gente fala de escondimento, a gente fala da intimidade com Deus, da vida de oração. Saber para quem nós precisamos pedir ajuda. Em meio às perseguições, em meio às realidades que nós estamos vivendo, em meio às lutas. O justo, como vai tratar bem hoje a leitura também do livro de sabedoria, O justo é aquele que vive, que sabe o que está vivendo e sabe aonde está a tua recompensa. E Ele se diferencia dos demais porque reza. O seu comportamento é a oração, a sua vida é a oração, o que está passando é a oração. Então, que nós possamos pedir isso ao Senhor, de vivemos a humildade, de aprendermos também na prática, ficarmos como anônimos, e isso é um exercício, porque caímos o orgulho. E tudo o que fizermos também de uma forma anônima, que nós o fazemos na intimidade profunda com Deus, no escondimento. O escondimento é o silêncio. Ai, o escondimento não é, meus irmãos, se fechar, não é se isolar. O escondimento é saber aonde nós devemos nos refugiar. Encontramos uma intimidade profunda com o Senhor. Aqui é o que nos diferencia muito mais, meus irmãos, daqueles que não acreditam. Este é o caminho de Jesus. E aí, terminando o Evangelho, vai dizer, ninguém pôs a mão nele, porque ali Jesus estava dentro da festa das tendas, lembrando a aliança no deserto, a aliança que Deus fez com o seu povo. E nós sabemos, meus irmãos, que o silêncio, o silêncio de Deus, se encontra no mistério da cruz. Por que o silêncio de Deus? Porque é no silêncio de Deus que nós repousamos, que nós encontramos a força. Lembrando-se que o amor não se expressa por palavras, mas o amor se contagia, se atrai pelo silêncio. E que silêncio é esse? O silêncio, meus irmãos, é o gesto da cruz. É o gesto da entrega. É o gesto do sacrifício. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.